Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao Programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o Programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kátia Nascimento. Vim aqui hoje dar uma aula para vocês, bem rapidinha, de um marcador de página. Que é bem legal agora para dar de lembrança para o dia do professor, dia das crianças, tá? E para o Natal também, para dar como lembrança, amigo oculto, tá bom? É bem rapidinha, bem fácil de fazer, tá? Vou estar usando a massa verde para estar fazendo essa base aqui, tá? Mas vocês podem estar usando na cor que vocês quiserem. Não pode abrir muito fina, tá? Porque ela vai entrar o elástico e ela tem que ser um pouquinho dura. Dura não, um pouquinho mais grossa do que o normal, tá? Fiz um rolinho, venho aqui, ó, abro com o rolo. Ó, ela vai ficar com uma textura assim mais, mais grossa. Venho com o cortador, corto, tá? Corto. Tiro as rebarbas. Tiro as rebarbas. Mas se quiser texturizar, pode texturizar. O ideal, gente, é fazer hoje. Por exemplo, vocês vão fazer hoje. Deixa secando de um dia para o outro, virando para ela não empenar. Se bem que como ela é grossa, ela não vai empenar muito. Para no dia seguinte espetar para colocar o elástico, tá? O elástico para estar fazendo a volta dela, tá? Como aqui a gente não tem esse tempo, nós já vamos deixar furado, ó. Então, faço um furo aqui e faço um furo aqui no centro, ó. Nas duas pontas, tá? Se quiser fazer assim deitado, tem que fazer o furo aqui e aqui. Também pode fazer, tá? Feito isso, eu venho fazer, vou fazer a cabeça. Pego a cabeça. Aqui não tem pesagem porque é cortada, então não tem como a gente pesar, tá? Mas a cabeça dela tem 8 gramas, tá? 8 gramas de massa pele, tá? Sorvei a massa. Faço uma bola. Fiz a bola, tá? Sem rachadura. Vou fazer assim, ó. Uma coxinha, ó. Quase uma coxinha, tá? Coloco aqui na mesa, achato. E aqui, ó, vem uma alisanda. Pego a massa para fazer a orelha. Bem pequenininha também, que a orelha quase não vai nem aparecer, mas é legal fazer, tá? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Faço um rolinho. Vem aqui, ó. Não precisa nem passar cola, gente, porque é bem pequenininha. E, ó. Desse jeito, ó. Centralizo. Seguro, ó, e marco. Tá? Vem aqui e marco também. Aqui a boca dela é bem pequenininha. Então, vou estar utilizando o próprio cabo do meu pincel, tá? Ó, pra vocês verem que dá pra a gente improvisar. Ó. Porque a boquinha dela é bem pequenininha. Desse jeito aqui. Tá? Feito isso, nós vamos estar colando ela na posição de ladinho. Tá? Aqui, coloco aqui. Aqui de ladinho, ó, assim. Ficar a cabeça meio inclinada. Não vou botar reto assim. Eu quero assim porque eu quero a cabelo dela todo caído pra cá. Então, vem com a cola branca. E cola aqui, ó. Posso colar até um pouquinho mais pra baixo. Desse jeito aqui. Lembrando, gente, que aqui eu tô fazendo toda de uma vez porque eu tô em aula. Mas, em casa, o ideal é vocês esperar essa parte aqui secar um pouquinho pra no dia seguinte estar montando. Tá bom? Fica desse jeitinho aqui. Então, agora nós vamos vir com o cabelo. O cabelo é assim. Da mesma forma que você fizer um, você vai fazer todos eles. Uma bola. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Fiz isso e vou virar. Ó. Deixa aqui, ó. E vou fazer todos eles. Aí, o cabelo, quantos tios vocês quiserem. Lembrando pra não ficar tão pesado, tá, gente? Não faz os fios fininhos, não faz muito grosso, senão vai ficar um marcador muito pesado. Ó. Antes de colocar o cabelo, a gente já faz os olhinhos, tá? Pega o pincel. Pega o pincel. Ó. Moda o pincel. Minha tinta PVA, minha tinta acrílica já tá um pouquinho diluída. E faço com o olhinho dela. Tinta acrílica brilhante, tá, gente? É a que eu uso. Desse jeito aqui, tá? Guarda o meu pincel. E agora vamos começar a colocar o cabelo, tá? O cabelo, ó. A gente vai começar colocando sempre o de cá primeiro, ó. Tá? Coloco primeiro esse de cá. Passo cola. Sempre pouca cola, não passa muita cola. Porque, apesar da cola sumir, ela fica com brilho se você colocar muito. O acabamento não fica bonito. Tá? Ó. Coloco e tiro. Ó. Aqui já foi um lado e já foi. Tá? E todo o resto eu vou botar pro lado de cá. Então eu passo cola aqui, ó. Tá? E aqui. E começo a colocar. Aqui. Primeiro de baixo. Tá? Primeiro sempre a base. E aqui eu vim botando. Passo mais um pouquinho de cola. É ajeito, ó. Aqui. Pra não ficar muito alto. Tá? Desse jeitinho aqui. Aqui, ó. Ó. Tem esse aqui ainda. E por último eu venho com esse aqui. Que eu faço acabamento com ele. Ó. Coloco aqui, ó. Esse aqui eu faço acabamento. E venho aqui. Desse jeitinho. Aqui. Desse jeitinho. Tá? Feito isso, marco aqui de lado. Se quiser fazer uns veios assim, ó. Pode estar fazendo. Tá? Ficou desse jeito. Tá? Venho com a massa preta. Sovo bem. Pra fazer o lacinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Afino aqui. E aqui. O quibizinho, tá? E aqui. Afino os dois lados. Já tá assim, ó. Ela é bem rapidinha, gente. Ela é pra fazer bastante. E já vender. Coloco aqui, ó. Desse jeito. Pego a faquinha, a esteca. Marco aqui. E marco aqui. Tá? Como é rapidinho. Tá vendo? Pra enfeitar, pego um apliquezinho. Pode ser o aplique que vocês quiserem. Aí tem que ser com cola instantânea. Tá? Coloco aqui, ó. Tem várias frases, tá? Palavras, aliás. Tem várias palavras. Tem eu te amo. Tem amor. Tem love. Tá? Vocês botam do jeito que vocês acharem melhor. Olha como é rápido, gente. Aí agora é só pegar. Aqui eu boto uma gota de cola instantânea. Pega esse palito, esse, essa ponta aqui. E enfio. Só que eu gosto de enfiar uma coisa assim, mas com um esforador aqui, ó. Ainda dou uma enfiada assim pra grudar bem. E uma apertadinha. Pra utilizar, gente, tem que estar completamente seco. Tá? Pra não correr o risco de soltar. O bom é botar bem assim, uma margem de segurança legal pra dentro. Pra não correr o risco de soltar. Tá? Pode enfiar aqui e vai. Tá? Fez isso, dá uma apertadinha e tá pronta a nossa peça. Bem rápida, bem prática de fazer. Não gasta muito. Tá? E dá pra fazer bastante pra tá vendendo pro... Dá de lembrança pro dia do professor, dia das crianças. Tá? Final de ano, Natal. É uma ideia bem legal. Dá pra fazer com tema natalino. Tá? É uma peça bem legal, bem vendável. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Me sigam nas minhas redes sociais. Meu nome é Katia Nascimento no Face. A tele é Katia Nascimento, minha fanpage. Ou também, você pode estar me adicionando, me seguindo no meu Instagram, que é Katia Nbiscuit. Tá? Espero vocês lá. Um beijo. Espero que tenham gostado. Tchau. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca. E você precisa conhecer a nova loja da caçula no Saara. Toda climatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra Lojas da Caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações, www.lojascaçula.com.br. E fique ligadinho na caçula. Vem muita novidade para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar.